Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. O que a gente tá fazendo hoje? Hoje a gente vai testar de novo essa ferinha aqui, só que ela tem um rival. Hoje ela tem um rival. A altura, se liga rapaziada. Carrinho top, top. E... Olha a suspensão desse carrinho rapaziada. O doido rapaziada, o meu ele não articula de lado assim, ó. O meu não articula de lado. O meu só articula roda por roda, mas de lado ele não faz. Igual, ó. Entendeu rapaziada? Igual aqui rapaziada, ele não articula de lado assim, ó. Ó, o meu. O meu é duro. Só a suspensão do meu que é individual também. Esse aqui é individual, mas ele articula de lado, ó. Quer ver? Ó. Assim, ó. É, de lado assim, ó. E... Olha o Ianzão aqui. O dono do carrinho. O dono do carrinho que tá no nome, o documento. Documento no nome, Renan? Sim. Então tá certo. Então é isso aí rapaziada. Não tô na minha casa hoje, não tô na cidade onde eu moro. Mas... Ó, ó a mamota. Freestyle. Freestyle. É o... O... Parkourer. É. Ó. Olha rapaziada. Aí você mete o pé naquela televisão ali, rebindo. Então é isso aí rapaziada. Não tô na cidade onde eu moro, tô nessa outra cidade. Mas... Vamos testar o carrinho aqui. Vamos tentar fazer um cabo de guerra, tá ligado? Só isso aí rapaziada. Já conseguimos cortar a cordinha como vocês podem ver aqui. Agora vai amarrar na traseira ali essa máquina aqui. Esse bicho é muito doido. Ó. Cê tá doido, né? Não tem nada. E em cima do meu. O meu é mais baixinho, rapaziada. Lógico, né? O dele é mais altão, tá ligado? O dele é mais off-road, entendeu? Só que o meu é mais doido, né? O meu é... Mais forte. Motor de raiabuza. Só o pé dele. Mas vamos botar aqui um motor de cbr e um motor de raiabuza. Vamos ver qual vai prestar. O meu é motor de S1000. Esse peito, papai. Beleza, então. Agora não vai passar aqui, ó. É que eu vou ir? Deixa eu ver onde é que cê tá amarrando. Ah, tá. Amar aqui, ó. É, ui. Ficou mais fácil. É, ui. Oxi, cê tá meio doido. Filma o trem. Cê tá filmando assim. Eu tô meio doido. Aqui, rapaziada. Não vai passar aqui, ó. Beleza, rapaziada. Não vai passar aqui, ó. Achou o ninho da égua? Tá rindo aí. Doido. Tá rindo, vou dançando um desvairado, hein. Vai ser o ninho da égua. Pega o farninho, igual. De beijo. Vou botar meio longe, rapaziada. Não, nem tão longe pra não ficar gravando tão longe também. Essa distância aqui tá bom. Vai ter que gravar lá da TV pra pegar, então, se colocar tão longe. Não, mas vou gravar muito longe. Oxi, ó. Bagulho é profissional mesmo. Plástico dobrável. Dobráves. 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 Não, o plástico é secado de R$1,99. É todo ele, meu irmão. Vixe, eu acho que eu vou empinar o carro no neném. Olha o que que cê tá gravando. Olha o que que cê tá gravando. Uai, aqui, uai, ó. O quê? Vixe, presta atenção na gravação. Filma só a cara fazendo suas caretas feias. Tô saindo o vídeo pra ficar melhor. Sai, gente. Pô, Deus da caretas, eu vou ganhar mil likes. Ixi. Filma mais perto. Já tinha que tá ganhando mil likes, seu feio. Eu sou parente seu, né? Minha madrinha te achando no lixo, né? Acho que eu fui adotar, né? É. E agora que... Fique criado com o vó. Para de falar de Fique criado com o vó, porque tem telespectador, ok? Fique criado com o vó. Você não tava triste assim, não. O que que foi? O que que foi? Aí, parecia no vídeo e fica triste, aí? Fazia aquelas caretas feias que tava fazendo. Não. Já sofreu bastante. Deixa eu falar aí. Deixa 10 mil likes aí. Escutou aí, pessoal. 10 mil likes. Aí, neném, que tá falando. Agora já tá pronto aqui, ó. Motor de Hayabusa. E o motor de S1000. De motor de S1000. S1000. Não, S1000 é meu. Eu que sou fã de S1000. Arrumou outro motor, passou aí. De Motocross. De Motocross. De Tiger. Qual Motocross? De Tiger ou Motocross? Tiger. Então, beleza. Motor de Tiger. Das Novo. A XT. Ah. Motor de XT. Beleza. Então, beleza. Motor de XT e motor de... É motor de carrinho que controlamos. É, pronto. Agora já vamos voltar no chão e já vamos voltar em Magalhã. Traupe. Aqui, rapazinhas, senhores telespectadores. Esse será motivo de investigação no meu canal. O meu barração dele. O meu barração dele. Então, é isso aí, senhores telespectadores. O motivo de investigação no meu canal. Investigação. Menino bom. É o campeão monteiro. É ou não é? Hey, mano. Hey, mano. Ah, toma seu co... Agora que eu fui entender. Eu vou te xingar no vídeo. Agora que eu fui entender, velho. Na hora que você for falar, você fala... Ai, toma sua. Caramba, meu controle é pequeno. Por que não trabalha? Meu controle é pequeno. Debaixa o lepe que ele é quiso. Então, senhores telespectadores... Agora eu vou botar o... E o rebaixado. Rapaziadinha, nós vamos fazer três puxadas. O vídeo não vai ficar tão longo. Um no veículo, um na grama. Proed, canta comigo, hein, galerinha. Proed, é o programa. Ô, Titi. O alto e o rebaixado. O alto e o rebaixado, galera. Rebaixado não. Qual pro alto? Esse. Qual que é o rebaixado? Esse. Pessoal, tem dois, né? Mas eu qual? Uma garrinha aí. E aí, né? Eu tenho dois altos. Tá, beleza. E é pequeno. Vamos pro racha. Então, esse aí, senhores telespectadores. Mas, olha, oi. É, tá pegando o fogo, cara. Racha de tabu. Balanço. Segura, segura. Racha de quebra. Racha de quebra. Racha de quebra. Ó, rapaziada. Cair em caminhada. Colocar a cena preta. É isso aí, rapaziada. Então, é isso aí, rapaziada. Deixa eu só esticar a cordinha aqui. Aí, beleza. Filma onde, perto, né? Bora. Bora, mas vai lá. Agora, o Ian vai narrar a situação. Vai ser... Primeiro, vai ser eu tentando arrastar o... Você tá com o dedo no power. Tá, não? Então, vai narrando, pô. Primeiro, vai ser eu tentando puxar o Ian... O Enzo. E o Enzo tentando me puxar. E depois, os dois acelerando. Ó. Senhores... O Strong... O Strong do... Não, moço. O Jeep Storm. O... Número 3 tem... E o 238, o Renan. Não, o meu é o O... No número 3, temos... O piloto Enzo. No número 238, temos... O Renan. O piloto Magaia, tu. Com certeza. O que você acha... Sobre... Esse cabo de guerra. Eu vou ganhar. O que você acha? O Renan vai ganhar. Um, dois, três... Outra tela frente, outra tela frente, outra tela frente. Um, dois, três... Vai, o Renan. O Renan. Morreu. Vai, bora, bora. Para de graça agora. Vai, vai, vai. Senhores telespectadores. Agora é o seguinte, rapaziada. Eu vou tentar acelerando devagarzinho. O meu tem controle de aceleração. O dele já... Liga, sai bagalhando tudo. Não tem controle de aceleração. A primeira puxada vai ser minha. Então eu vou tentar ir puxando devagar. E ver se o meu consegue puxar o outro sem batinar. Na hora que eu for filmar, eu tenho que filmar não. Não é só o Caim. Tela preta de novo. Só o Caim. Beleza? Um, dois, três... E vou bem devagar. Beleza, rapaziada. Eu consegui arrastar o carrinho. Sem acelerar. Agora o Renan vai tentar arrastar o meu sem eu acelerar. Vai devagar, né? O seu... Não tem jeito. Então dá só um toque. Só um toque. Mais um. Beleza, mais um. Beleza, rapaziada. Conseguiu arrastar o meu. Beleza. A primeira puxada deu certo. Lógico. A gente tem que levantar os dois. Porque os dois são quatro por quatro. Então trava tudo a transmissão. Agora, rapaziada. Vamos ver... Na acelerada bruta o que que acontece. Se eu acelerar de uma vez. Se vai puxar, se vai patinar. Vamos ver. Dois, três. Acelerado de uma vez. Beleza, puxou legal. Ah, João. Agora o Renan vai acelerar e segurar. No três. Um, dois, três. Chegou. Rapaziada. O Renan é foda. Agora viu o meu, Renan. Agora é comigo. Chega, sai. Ele chega, sai sim, ó. Nada. Vou ter problema no diferencial. Problema de junta. Junta, tudo joga fora. No três, rapaziada. No três. O Ian vai abaixar a mão. Vai botar a mão na frente assim. Nesse rumo aqui. Hora que baixar. Porque se eu contar, eu vou ter vantagem. Se o neném contar, ele vai ter vantagem. Então, ele vai ver a mão do neném. Hora que a mão do neném baixar, nós vamos acelerar e ver quem leva esse racha. Esse racha, não. Esse... Cabo de guerra. Cabo de guerra. Senhoras e senhores. Bota a mão na frente da camiseta. Vai começar o cabo de guerra. Conta. Um. Dois. Dois. Três. E... Começa. Gente, a primeira puxada. Você vai me dar. Ela preta de novo. Rapaziada, eu perdi a primeira puxada aqui fechando. Mas vamos pra segunda. O dele empinou. Quebrou o joelho de novo. Galera. Vamos de uma quinhada. Galera, o dele empinou. Mas eu mandei. Vamos de novo. Então, bora, bora. Um, dois, três. Pera aí. Aí eu sei que conta. Um. Dois. Três. E já. Pera aí, rapaziada. Pera aí que eu vou trazer o carrinho de volta, né? Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Mas a primeira puxada eu perdi, véi. Nossa, que raquinho mais doido. Cabo de guerra doido. Pera aí. Vou botar mais reto. Vou botar mais reto. Deixa eu arrumar a direção do meu aqui. No controle. Um. Dois. Três. E já. Vou botar mais reto. Tá. Uh. Não era menino, rolou na roda, menino, ele trava o dedo no acelerador, só o Jesus para entrar na mente dele, ele fala para mim, para mim, para mim, olha lá, o dedo morreu, agora é a puxada para magalhar, rapaz, me ajuda a ganhar fogo, então rapaziada, agora vai, filma dele e pedindo para Deus, ué, faz o que você estava fazendo, ô Deus, me ajuda a eu ganhar, por favor, ô Deus, meu Deus, moleque, parece um, rapaziada, quem puxar o outro vai ser rastando, eu vou sair dessa, beleza, então, você vai dar a largada aí na última puxada da noite, um, dois, um, dois, três e já! Deu, travo, deu, travo, deu, travo, deu, 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 está bom que o meu para mim, ah, Deus, vai, dois, três e vira, 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 vira Ganhei O carrinho passa Ele tá acelerando mas não tá indo Então é isso aí rapaziada Vocês viram Deixa no comentário aí quem vocês acham que ganhou Eu puxei ele duas vezes Ele me puxou uma Só que o carrinho dele Acho que tem um pouco de mais força Porque eu tenho dois motores e o meu só tem um Deixa no comentário aí quem você acha que ganhou Mas o que foi esse Se você gostou deixa o like Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber notificação Fui